Acabou de chegar agora os alunos do curso de cavalaria do CPR de São Paulo, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Reparem que eles estão devidamente trajados com a bota. Com a bota. Esse é o uniforme da cavalaria. Quer ser da cavalaria? Vai usar esse uniforme. Detalhe que não tem a espora ainda. Vocês recebem a espora durante o ano? Quando vai ser? Em setembro. Setembro? Sim, sim. Tem um evento para isso? Legal. Trouxe a espora no barro do ano. Ah, que legal, cara. Então é isso, ó. Depois eles vão ter um evento para receber a espora. Os alunos. O oficial já tem, ó. Olha lá a espora dele, ó. Muito bom. Presente aqui, então, na Copa 2023, Piraçununga. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Arma de Cavalaria. O Centro de Preparação de Oficinais da Arma de Cavalaria. O Centro de Preparação de Oficinais da Arma de Cavalaria. Obrigado.